Abertura Os corvos marinhos ou biguás de cara branca são aves com ampla distribuição geográfica. Esta espécie é encontrada em todo o continente africano, Europa, Ásia Central do Sul, América do Norte e Oceania. Em Portugal, esta espécie tem aumentado nos últimos 30 anos. Possivelmente devido ao aumento do habitat disponível, especialmente nas populações do Norte e Centro da Europa. Esta ave tem sido observada em lagoas costeiras, em albufeiras costeiras continentais e especialmente na Foz do Tejo, Sado e Estuários. É relativamente comum em certas áreas do interior. Os números de hibernação foram estimados de mil na década de 1980 e de 8 mil a 10 mil. Na década de 1990. Mas essas estimativas podem não ser verdadeiras porque muitos corvos marinhos invernam em rios interiores. Escapando assim ao censo. Ao longo das costas continentais, não estuarimos, registaram-se cerca de 800 no inverno de 2009. Os corvos marinhos são encontrados em todos os continentes, exceto na América do Sul e na Antártida. As populações que nidificam no Norte e Centro da Europa, as populações que hibernam no nosso país, provavelmente vêm dos países ao longo do Mar do Norte. Existem poucos registros conhecidos nos Açores e na Madeira, mas há indivíduos observados no outono e inverno na Madeira. Existindo ainda registros no final do verão e no início da primavera nos Açores. O cormorão de cara branca. Tem cerca de 90 centímetros de comprimento e uma envergadura de cerca de 150 centímetros. A sua plumagem é bicolor. Sendo preta no dorso, asas e nuca com reflexos verdes e branca na face, na garganta, no peito e no ventre. Durante a época de reprodução, tem manchas brancas na parte externa das coxas. Tem um pescoço comprido, com um bico ligeiramente curvo na ponta. Os olhos são verdes e a pele ao redor é amarela. A reprodução ocorre em diferentes épocas do ano, dependendo da sua localização geográfica. Depois de algumas temporadas, a colónia fica coberta de guano, que pode ser explorado comercialmente como fertilizante nas terras agrícolas. Os ninhos são pouco elaborados e construídos a partir de galhos próximos da água, na beira dos penhascos ou diretamente no solo. A incubação é feita por ambos os conjuges dentro de 27 a 28 dias. O corvo marinho de crista é uma ave da família. Fala crocura a cidade da Ordem Policiformes. A sua plumagem é toda preta e na reprodução apresenta uma pequena crista na cabeça. Fala crocura a cidade da Ordem Policiformes. Fala prém. Fala crocura a cidade da Ordem Policiformes.